Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 11 de Luís Joga Minecraft. E vocês estão a ver bem ali atrás? Sim, vocês estão a ver bem. Vejam só ali. O cavalo estava preso ainda ali. Ah, vocês pensavam que eu estava a falar de árvore completamente gigante ali atrás? E bem, hoje vamos continuar a trabalhar aqui no projeto de árvore, que vai ser a nossa próxima base, ou a primeira base. Neste momento estamos a viver ali numa casinha super pequenina, com as coisas todas amontoadas e tenho que parar. Já estamos no episódio número 11 e temos que arranjar uma base como deve ser. Então hoje vamos formar muitas folhas, mesmo muitas, e tentar acabar aqui o projeto de árvore. Entretanto os mineiros que eu pus a derreter no último episódio já derreteram todos. E vocês estão a ver que eu tenho aqui bastante ferro. Eu acho que agora sim já temos blocos suficientes para fazer uma base de beacon. Vamos só aqui confirmar. Eu acho que só em ferro já tenho. Veja só aqui, 64, 64 e depois em mais 36. Portanto já temos aqui uma base completa para beacon, o que é ótimo. Antes de começarmos a fazer qualquer coisa, eu quero ir buscar aqui mais um livro de remédio. Aqui é o nosso amigo e vamos fazer aqui umas troquinhas. Ok, estamos aqui na farm de experiência. É buscar encantar aqui algo que ainda não encantei nesta temporada. E é aqui um trident. Eu quero conseguir aqui uns acatamentos porreiros. Então vamos só fazer aqui. Fazer aqui uns acatamentos. Eu tenho aqui algum lápis. E vamos ver o que é que pode calhar. Ora, em quebrável 3. Vamos então ver. Corrente marinha e em quebrável 3. Eu não quero corrente marinha porque é o único acatamento que interfere com os outros acatamentos todos bons. Principalmente a condutividade que é o que eu quero para conduzir os trovões quando haver relâmpagos. Lealidade 3. Condutividade e em quebrável. Bem, realmente este tridente é muito bom. Só falta aqui o empolamento. Eu vou tentar optar a estas 3 coisas com empolamento 4. Vai até que ser assim. Eu não vou sair daqui enquanto não conseguir isso. Eu tenho outro tridente lá na base. Então eu vou reunir aqui alguns níveis. Bem, matei aqui os mobs. Está aqui um lag de tremendo. Empolamento 5. Eu não sabia que estava a optar isso aí em... Logsul 5. Ora, aqui está. Ora, aqui está. Não preciso de mais nada. E vejam só aqui este tridente. Empolamento 5. Lealidade 3. Inquebrável 3. Condutividade e remédio. Infelizmente não dá para pôr aqui o corrente marinha porque interfere com a condutividade. E então esquece. Vamos ficar com ele assim. Agora está excelente. Ora aí. Está aqui. Está aqui um zombie. Vou-me vingar dele. Três dentes. Olha aí. Onde é que ficou? Onde é que ficou o tridente? Eu acabei de perder ela, a impressão minha. Bom, eu saí aqui do jogo e volto a entrar e... Acho que é um facto. É por isso que jogar nas snapshots é sempre incerto. Já agora quero fazer aqui um teste. Estou com este tridente. Se eu atirá-lo, ele vai desaparecer? Não. Então porquê que é que ele desapareceu? E se eu atirá-lo aqui com outra vaca, vai desaparecer? É mesmo um bug. Vejam só. E eu acabei de ficar sem o tridente. Bem, e foi esta a história de como ficamos sem um grande tridente. Eu vou ter que atualizar para outra snapshot. Ou então não usar os tridentes até lá. Mas bem, vamos então prosseguir com o que eu quero fazer neste episódio. E como eu já vos disse, eu quero trabalhar ali na árvore. E para eu começar a trabalhar ali na árvore, eu preciso de bastantes folhas. Eu já estou cansado e ainda não é que comecei. Eu tenho então aqui este ferro que eu estive agora a conectar em blocos. Mas eu vou ter que desfazer aqui alguns e transformar isto aqui em tesouras. Eu vou até que me afastar aqui bastante. Porque eu não quero estar a estragar as florestas aqui perto de mim. Então eu acho que vou para o Nether. E vou apanhar. Eu acho que tenho aqui um pouco de obsidian. Vamos tentar afastar-nos um pouco daqui. Para que eu não estraga aqui o ambiente. E já agora. Eu já há algum tempo quero fazer isto aqui. As tartarugas nasceram, estão aqui grandinhas. Eu quero que elas se fão divertir. Vão passear, minhas lindas. Está na hora e vocês ainda não experimentaram aqui o oceano profundo. Só essa pequena piscina que vocês tinham. Mas bem, está na hora de vocês se serem livres. E vamos ver onde é que eu vou parar. Eu não faço a mínima ideia. Eu sinceramente, eu vou afastar-se sincero. Eu gostava de calhar numa selva. Eu gostava de usar. Olha aí, estou aqui numa ravina. Isto é aqui um oceano. Estamos no oceano. No oceano frio. Eu não queria vir parar tão no oceano. Ok, segunda tentativa. Bora lá. Não tenho mais Obsidian. Portanto, é bom que isto venha parar num sítio bom. Ok, estamos aqui numa floresta. A cerca de 4 mil blocos. Ok, eu tenho aqui muitas folhas para remover. Portanto, eu vou dedicar-me a isto. Vai demorar muito tempo. Eu vou até recolher alguns baús cheios. E também que isto aqui é bem mais fácil de estar a partir as folhas do que estar a partir madeira. Olha ali, está ali uma ruína. E vou em busca de um tridente. É isso mesmo. É a busca de um tridente. Anda cá. Do pequenino. O que é que tu tem? Tem uma cana de pesca. Um pauzinho. Por que é que eu não consigo abrir? Opa. Lago. Tem aqui o mapa do tesouro. Ok, eu estou aqui um bocadinho longe ainda. Bem, de vez em quando vou ali espreitar e ver se consigo matar alguns afogados. E conseguir alguns tridentes. Mas agora é a altura de fazer aqui uma pequena time lives. Vamos apanhar aqui bastantes folhas. Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 Vejam só quem é o herói da vila. Sou eu pá. Herói da aldeia. E aí E bem, surgiu a oportunidade e eu penso assim Bem, eu estou bem melhor equipado do que na minha primeira luta. Eu acho que agora tenho uma chance e realmente consegui. Apesar dos evokers serem muito poderosos. Os vexes, os fantasminhas que eles soltam. Quase que eu davam cabo de mim. E veja só aqui. Quatro. Quatro. Só temos da imortalidade. 21 esmeraldas. Quase que eu fiz aqui uma farm de esmeraldas. E sem ser isso, eu tenho uma má notícia. Infelizmente, o aldeão que vendia e ficasse assim que já não está cá. E não teve nada a ver aqui com a invasão. Eu consegui para aqui, ele já não estava cá. Bem, eu passei aqui um bel bocado. Eu formei bastantes folhas. E agora até está aqui de noite. E eu não tenho aqui nenhuma cama. Mas, veja só. Consegui aqui um baú. Dois baús. Três. Quatro. Cinco. Seis. E mais um pequenino. Quase cheio. Bastante. Eu descasquei quase aqui a ilha toda. E passei aqui demasiado tempo. Está na altura de eu aproveitar agora este tempo. E começar a completar lá a árvore. Se eu vos dizer que demorei quase 40 minutos a transferir os ítomos de lá para cá. Vocês acreditam? É por isso que eu tenho que ir ao end e matar o dragão o mais rápido possível. Eu preciso de umas caixas shulker. E de umas asas para me conseguir transportar mais depressa. E para carregar. Agitamos ao mesmo tempo. Se não assim. Se não assim parco mesmo muito tempo. Vamos aqui para baixo. É mesmo vocês que eu preciso. Venham cá. Deem-me a vossa. A vossa tenda aranha. Eu agora vou ter que fazer aqui mesmo bastantes adai-mos. Bem, já não está aqui nada mal. Já dá para fazer aqui uma plataforma mais ou menos. Então chegou a parte do episódio onde vocês já sabem. Vou começar a pôr aqui alguns andames. Começar a pôr folhas. Por cima e por baixo aqui dos ramos. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti